Um homem de 24 anos deu bastante trabalho para policiais militares, após tentar praticar furto em uma residência. Ele subiu no telhado para fugir da polícia, mas foi capturado. Policiais militares realizaram a prisão de um homem de 24 anos, suspeito de tentativa de roubo, em uma residência na rua George Resc, no bairro Agenor Martins de Carvalho, na zona leste de Porto Velho. Até mesmo uma guarnição do corpo de bombeiros foi acionada para dar ajuda nesta ocorrência. As informações policiais são de que um homem invadiu a residência e usou um pedaço de madeira para danificar a cerca elétrica e pular o muro. Ele não percebeu que havia disparado o alarme do local. O alerta chegou ao celular da proprietária do imóvel, que não estava na residência, e a filha dela, que estava no imóvel, se trancou dentro do banheiro e informou que um homem estava tentando arrombar a porta, mas como a madeira era muito resistente, ele não conseguiu. O criminoso então passou a separar alguns objetos para levar, mas percebeu que havia sido descoberto. Ele então subiu no telhado da residência para fugir, mas viu que a polícia já estava no local. O homem então passou a pular nos telhados de várias casas, causando destruição. Foi solicitado apoio de outras equipes da polícia militar e rapidamente várias guarnições chegaram ao local, montando o cerco para tentar prender o criminoso. Quando os policiais tentavam se aproximar, o homem corria pelo telhado indo para mais longe. Uma equipe do corpo de bombeiro foi acionada para dar apoio na ocorrência, sendo utilizada uma escada para que o acesso dos policiais ao telhado ficasse mais fácil. Só que quando os policiais estavam se aproximando do homem, ele passou a arrancar telhas e a jogar contra os policiais. O irmão da proprietária da residência comentou sobre o terror que o suspeito cometeu no local. Ele conseguiu transpor toda a segurança das residências e criou um caos ali na rua onde ela mora, onde reside ali na curva do bar escondidinho. Foi um caos para todo mundo. Foram utilizados sprays de pimenta e balas de borracha para que finalmente o indivíduo fosse detido. Após ele ser preso e colocado no camburão da viatura, passou a chutar o compartimento para presos, causando danos na estrutura. Graças ao empenho e agilidade dos policiais, foi possível evitar que o homem conseguisse fugir, deixando para trás um verdadeiro rastro de destruição. A polícia efetuou um grande cerco, usou mais de quatro viaturas no caminhão do bombeiro para poder resgatar ele em cima dos telhados lá, que ele ficou preso na cerca. Já aqui no departamento de flagrantes, o homem ficou bastante revoltado e passou a proferir várias ameaças contra a dona da residência, mandando ela embora de casa, pois quando ele saísse da cadeia, iria atrás dela. Coloca as imagens aqui do Homem-Aranha para mim na tela. Coloca as imagens do Homem-Aranha na tela, por cima dos telhados de várias residências, causando aí pânico, terror. Olha, muitas viaturas foram utilizadas nessa ocorrência. Olha o trabalho que o danado deu. Chegou a ter que o caminhão do Corpo de Bombeiros teve que atuar também. Policiais atuando com spray de pimenta, bala de borracha, para fazer com que o sujeito descesse do telhado. E ainda ameaça a proprietária do imóvel, dizendo, olha, quando eu sair da cadeia, eu volto. Quando eu sair, aí eu volto. Olha a ameaça que deixa. Então, graças ao sistema de segurança, a proprietária recebeu no celular o alarme, dizendo, olha, houve aí obstrução lá no alarme. A filha estava dentro de casa, se trancou no banheiro para sua segurança. E o malandro, quando descobriu que estava, tinha sido descoberto, ele já empreendeu fuga e começou ali a andar de um telhado para o outro, em cima dos telhados das residências, causando maior pânico, maior terror. Mas graças à ação efetiva, eficiente da Polícia Militar, está aí atrás das grades. Está ali o Homem-Aranha, é preso atrás das grades. Parabéns à Polícia Militar. Parabéns à Polícia Militar.